Momento youtuber para a gente tentar lembrar dos conteúdos que foram aprendidos até agora. Então, os crimes em espécie, lembrar lá do deserto, da deserção, também lembrar do abandono de posto e nos crimes comissivos por omissão, lembra lá do bebê, quando a mãe tem a função de ser garantidor da criança a fim de evitar o resultado. E sobre o inquérito, lembrar dos 40 dias se solto, dos 20 dias se preso. E também lembrar que é sigiloso. Aline, meus parabéns. Eu peguei essa caminha aí com o material dela, porque ela tinha deixado uma colinha ali do lado. No início ela deu uma olhadinha, mas viram como ela não precisou. Ela saiu muito bem, se você estiver fazendo isso em casa, vai conseguir gravar o conteúdo. Aline, e aí? Valeu a pena a experiência? Valeu a pena. É pressão, mas vale a pena. Porque o nosso cérebro grava informações por meio de estresse. Lourenço, pode voltar para lá, por favor? Até o Lourenço voltar, vou ganhar um tempinho aqui. Feita essa revisão, pessoal, espero que tenha gravado, sempre utilize a tecnologia a seu favor. Eu nunca vou me esquecer que quando eu entrei na faculdade de direito, Aline, uma amiga minha estava fazendo curso de oratória. E na época, fazer um curso de oratória era caro, porque não se tinha acesso a câmeras. Eu entrei na faculdade em 2012, não sou tão velho assim. Mas os celulares não tinham câmera com facilidade. E veja só, hoje nós temos esse recurso na palma da mão, e a gente deixa de usar por preguiça. São maneiras de aprender, desde que eu voltei a dar uma de concurseiro, utilizo principalmente desenho para ir gravando com mais facilidade. E espero poder ter agregado com essa experiência diferente. E falando em experiência diferente, nós vamos agora para a questão 36. E a leitura vai ser comigo, porque Aline já falou bastante nesse momento, youtuber. Muito bom, Lourenço. Segundo o Código Penal Militar acerca dos crimes contra a honra, assinale a alternativa incorreta. Quem quiser já vendo o spoiler, acessa a página 2 do nosso guia da aprovação. Incorre em calúnia quem? Sabendo falsa a imputação, propala-a ou divulga. Esse tema está capitulado, relacionado à calúnia, no parágrafo 1º do artigo 214. E está corretíssimo. Usou o megafone, propalou, sabendo que essa calúnia, que é basicamente imputar falsamente alguém, um fato definido como crime, se for, se eu souber que é falsa e propalar ou divulgar, eu vou estar respondendo pelo crime de calúnia. A imagem para gravar não poderia ser outra. Desenha o megafone ali do lado do teu guia da aprovação, Aline. E já vamos para a assertiva B. Aline, leia para nós, por favor. A assertiva B. A exceção da verdade, na difamação, somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício da função pública, militar ou civil do ofendido. A exceção da verdade, olha só, a mulher ali no julgamento parece que está jurando, né? É tu jurar de dedinho. Não, eu xinguei, mas estava falando da verdade. Só vai ser possível a exceção da verdade. Na difamação, se for assim, pô, eu difamei isso aqui, era verdade, o cara é um servidor, um péssimo capitão da brigada militar, espero que você não tenha falado de mim, não saia falando isso, ele é um péssimo professor de cursinho, na verdade, se fosse professor de cursinho, ela não ia poder utilizar a exceção da verdade, porque tem que ser relacionado à função pública, militar ou civil. Opa, isso é ofensa relativa ao exercício da função civil. Então dá para dizer que é da profissão também. Enfim, a exceção da verdade, está correto, só vai ser admitida se for relacionado ao serviço da função. Ah, não, é só função pública, tá? Se ela fosse falar que é um péssimo professor de cursinho, vai lá, ela chega emputecida em casa depois dessa aula de hoje, dizendo que foi a pior aula de direito militar que eu já vi na minha vida, ela não poderia jurar de dedinho, porque essa minha função não é pública para a SBM, na verdade, é uma função que a SBM é uma, se não me engano, uma associação privada. Então só posso dizer, não, eu difamei, mas é verdade, se for em razão da função pública. Porque daí vai ter essa característica pública, né? Pô, a pessoa criticou, mas teve uma finalidade de informar ao público que um servidor público está fazendo mal trabalho, então faria um certo sentido. Assertiva C, vou poupar a voz da Aline, não constitui ofensa punível. Salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou caluniar o conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do dever de ofício. Olha o crítico de arte aqui. Eu vou admitir, ali nesses dias eu fui para um museu, para o Margues, que fica aqui no centro de Porto Alegre. Com a criançada, ninguém estava nem aí para as obras de arte, só eu dando uma olhada, assim, pagando de entendedor. Mas a brincadeira é justamente essa. Pô, não faria sentido ser punível o cara que está fazendo uma crítica artística. O cara que tem o difícil trabalho, Aline, de comer em restaurantes caros para fazer aquela crítica culinária. Também está correto. Assertiva D. Se a ofensa é irrogada de forma imprecisa ou equívoca, quem se julga atingido pode pedir explicações em juízo. Se o interpelado se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá-las satisfatórias, responde pela ofensa. Por exemplo, se na aula de hoje eu começasse a fazer piadinha aqui dos péssimos alunos e a Aline ficasse achando assim, pô, só pode ser uma indireta para mim desse filho da mãe. Eu coloquei aquela imagem ali, que tipo de chapéu é aquele, Aline? Ah, entendeu a referência, toca aí. Eu gosto quando as pessoas entendem. O pessoal foi assistir o aulão de revisão e na hora dos meus slides só tinha imagens, não entendiam as referências. Mas sim, é uma referência a servir o chapéu. Mas aquele é um chapéu Panamá, o famoso chapéu Panamá. Então, se serviu o chapéu, eu posso pedir explicações em juízo e se eu não quiser explicar, eu posso realmente responder pela ofensa, falar dos péssimos alunos. A princípio está correto também. Essa questão, aqui está o nosso gabarito, eu consideraria bem difícil. Essa eu achei genial. Olha que legal. Aline, provavelmente ela vai errar, galera. Mas por que ela vai estar usando a lógica? Olha que sacanagem essa questão. Lourenço, aproxima aqui. Leitura em voz alta, Aline. Responde como tu resolveria. Agora eu já dei um pouco de bizu que ia pegar a rapaz. A injúria qualificada consiste em violência. Ou outro ato que atinge a pessoa e por sua natureza ou pelo meio empregado se considera a vi... 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 Faz sentido? Não. Eu diria que sim. Porque, pô, a injúria vai ser qualificada quando realmente for aviltante. Faz sentido ser uma injúria qualificada se for algo... A imagem que representa isso é esse cara aqui, esculhambando na injúria. Mas vejam que sacanagem. Página 3 do Guia da Aprovação, letra E, Aline. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião e origem, orientação sexual, essa sim é a injúria qualificada. O próprio Código Penal Militar estipula a injúria qualificada como sendo a injúria relacionada. Por exemplo, a raça, cor, etnia, religião. E olha que legal a leitura do artigo 217 que está capitulado, Aline vai ler para mim. Pode tirar o slide, Lourenço, por favor. Injúria real. Artigo 217. Se a injúria consiste em violência ou outro ato que atinge a pessoa e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante. Então, Aline, qual que deveria ser a resposta dessas características do 217? Injúria qualificada ou injúria real? Real. Exato. Mas olha que interessante. Porque a palavra injúria qualificada dá a impressão de ser algo mais grave. Realmente, quando envolve religião, é mais grave. Só que essa que tem essas características de violência e ser aviltante, recebe, na verdade, a capitulação de injúria real. E é por isso que aqui está o gabarito da nossa questão, que pede a errada. Na verdade, não é injúria qualificada. A Aline vai dizer para mim, e você que está em casa também. O correto seria a injúria? Real. Excelente. Valeu, Lourenço. Pô, Lourenço, coitado, está se rebolando ali. Questão difícil seria a injúria real. E aqui está o gabarito, letra E. Antes de irmos para a questão 37, vamos fazer uma breve pausa. Obrigado pela paciência, você que está nos assistindo aí em casa. Aline, vamos tomar uma água, dar uma respirada. Até daqui a pouquinho. E aí, fizeram um bom intervalo? Eu e a Lili, sim, estivemos conversando. E agora, hora de resolver mais questões. Questão número 37. Slide na tela, Lourenço. Lili, a leitura é com você. Segundo o Código Penal Militar, analise as afirmações e julgue V para as verdadeiras e F para as falsas. C. O erro deriva de culpa. A este título responde o agente. Se o fato é punível, como o crime, o pouso. Vem comigo, Lourenço. Esquece o slide. Só eu aqui na imagem. Muito obrigado. Vamos fazer uma breve retomada do Instituto do Erro no Direito Penal Militar. Acesse a página 3 do Guia da Aprovação de Vocês, onde está escrito ali na parte direita, questão 37, Código Penal Militar, Erro de Direito. Atenção, no Código Penal Militar o nome é Erro de Direito. No Código Penal Comum é chamado de Erro de Ilicitude. No Código Penal Militar, Erro de Direito. Código Penal Comum, Erro sobre a Ilicitude do fato. As diferenças vão além, Aline, da mera classificação, do mero nome. A leitura do artigo 35 nos atenta para isso. Começa a ler o artigo 35 para nós, Aline, por favor. Página 3 do Guia da Aprovação. Tá. Peço desculpas. Ela vai ler aqui. Eu acabei imprimindo para ela o material desatualizado. Tá. Página 35, por favor. Erro de Direito. Artigo 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra, menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar. Supõe ilícito o fato. Por ignorância ou erro de interpretação da lei, ser excusáveis. Excelente. Lorenzo, vem comigo aqui rapidamente. No Código Penal Comum, o erro sobre a ilicitude, ele pode isentar de pena. Espera aí, eu acho que eu peguei o teu material. Tu pegou minhas folhas. Tudo? Eu peguei, será? Ah, não. Peguei tudo. Deixei a Aline sem material. Me desculpe. Olha que interessante. Bem que eu não estava achando aqui o que eu ia buscar. No Código Penal Comum, o erro sobre a ilicitude do fato estabelece que se o erro for inevitável, isenta de pena. Então, o erro sobre a ilicitude, por exemplo, eu não sei se aquilo é permitido ou proibido. No Direito Penal Comum, pode isentar de pena se for excusável. É o caso clássico que despenca em prova do maconheiro que vem da Holanda, não sabe o que é proibido. E por um erro inexcusável, ele acaba fumando também. No Direito Penal Comum, isento de pena. No Direito Penal Militar, o artigo 35 estabelece, que vai estar na página 3 do guia da aprovação de vocês, o da Aline, eu acabei imprimindo desatualizado. Que sacanagem. Convoquei ela para ficar aqui no palco e ainda por cima dei o guia desatualizado. Fala apenas em será atenuada ou substituída. No Direito Penal Militar, quando há erro sobre a ilicitude, se eu não sei se é proibido ou permitido, eu só, no máximo, vou atenuar ou substituir por outra pena. A doutrina, obviamente, critica. Porque seria algo muito gravoso, ainda mais se o cara não soubesse. Claro, tem exceção, não pode alegar nos crimes contra o dever militar. Já que estamos aprendendo os erros, vamos pro erro de fato. No artigo 36, esse tem aí pra ti, Aline ou não? Não tem, eu vou ler pra nós. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que o constitui. Ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. É o caso clássico do cara que vê o inimigo, ele vai puxar o inimigo um cigarro e quem tá olhando pra ele pensa que ele tá sacando uma arma. Eu estou olhando uma situação de fato de uma maneira distinta. É uma diferença de interpretação do fato, não sobre o direito, eu não sei. Não é que eu estou em dúvida sobre a legítima defesa, eu estou em dúvida sobre se o cara não tá sacando uma arma. Ou eu vejo um movimento numa folhagem, penso que é um urso, presta a mim, mas tá aí na verdade uma outra pessoa que tá fazendo algo. Sobre as circunstâncias de fato, da realidade. No Código Penal Militar, haverá isenção da pena, portanto, exclusão da culpabilidade. Já no Direito Penal Comum, o erro, que é chamado erro de tipo, que tá previsto no artigo 20, exclui o dolo, portanto, exclui a tipicidade. Rapidamente pra retomar, pô capitão, isso aí não ia cair na prova. Estamos fazendo uma recapitulação sobre as diferenças do erro no Direito Penal Militar e no Direito Penal Comum. Pra aprender pro futuro, afinal a gente quer passar no CTSP, quer nos passar no CSPM. Enquanto no erro de direito, do Direito Penal Militar, no máximo a pena pode ser atenuada ou substituída, no erro de ilicitude do Direito Penal Comum eu posso isentar de pena, como consequência, excluir a culpabilidade. Já no Direito Penal Militar, o erro de fato, que tem como correspondente o erro de tipo, no Direito Penal Militar, o erro de fato isenta da pena, excluindo a culpabilidade. Enquanto no Direito Penal Comum, o erro de fato sobre as circunstâncias da realidade exclui o dolo, como consequência, exclui a tipicidade. Lembrando que há uma discussão doutrinária de que no Direito Penal Militar, o dolo, por ter sido adotada a teoria causalista e não a finalista, estaria alojado na culpabilidade. Enquanto o Código Penal Comum adotou a teoria finalista e o dolo está alocado na tipicidade. Enfim, feita toda essa volta, lê para nós de novo, slide na tela, Aline, Lorenzo, se o erro deriva, eu vou ler para vocês para facilitar, desculpa Lorenzo, se o erro deriva de culpa a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo. Olha que interessante, isso aqui está constando na página 4, parágrafo 1º do artigo 36 sobre o erro de fato, se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo. É o caso de eu ver um movimento na folhagem e por imprudência, imperícia e por uma das causas que caracterizam a culpa, eu atiro. Então eu fui, por exemplo, imprudente. Eu fui afoito. Nessas situações eu vou responder por um homicídio culposo mesmo pensando que poderia ser um tigre, porque eu agi culposamente. Pode marcar verdadeiro no gabarito dessa questão. Eu sei, pessoal, fiz uma volta muito grande, mas eu quis aproveitar essa questão justamente para compararmos o erro no direito penal militar e no direito penal comum, porque é um instituto que nós, lendo apenas a letra da lei, não vamos gravar. E para esses concursos, geralmente a gente vê só a letra da lei por cima e vimos como a dificuldade acabou aumentando. Por favor, Lili, leitura da próxima assertiva. C. O erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime. A título de dolo ou culpa, conforme o caso. Lili, atira naquela porta. Estão entrando uns bandidos para nos matar. A Lili enche de tiro aquela porta. Na verdade, era o Léo aqui na SBM que estava batendo na porta, urgente, porque a gente precisa sair, estourando o nosso horário. O erro foi determinado pela Lili. Ela vai responder a do de do ou culpa, conforme for o caso. Ela podia estar fazendo uma sacanagem, podia ter pensado que era mesmo um ataque. Também, mas uma assertiva correta. Podia ser uma foto tua aqui, né? Mas a gente combinou na hora alguma pena. Sua vez de novo, Aline. Quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Deve ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas a de outra pessoa, para configuração, qualificação ou exclusão do crime e agravação ou atenuação da pena. Pegando um exemplo de direito penal comum, interessante, porque aqui está Aline do meu lado. Mas, por exemplo, se eu e Aline tivéssemos namorado um tempo, ela me deu um fora, a gente não está mais se dando bem e eu quisesse fazer um feminicídio com ela. Eu estou mirando para matar Aline e acabo acertando o Lorenzo, nosso câmera, porque eu sou péssimo de mira. Ou melhor, exemplo errado. Se eu quisesse acertar Aline e fosse ver uma guria na rua, com cabelo igual, com vestido igual, e pensasse que era Aline, mas na verdade matasse outra pessoa, eu iria responder, não como se eu tivesse matado um estranho, eu iria responder por feminicídio, pelas características da pessoa que eu queria identificar. Esse é o erro sobre a pessoa, quando nós confundimos a pessoa. Se eu tivesse errado a mira, nós vamos ver mais na frente o Instituto Aberrath e o Iquitos. Para o direito penal militar, pode ter uma diferença muito interessante. Por exemplo, eu quero matar meu superior hierárquico, quero agredir meu superior hierárquico, e todo mundo fardado é igual, né Aline? E eu acabo acertando uma pessoa que não é meu superior. Então, crimes como violência contra superior vão levar em conta essa disposição justamente por isso. Eu vou responder como se eu tivesse acertado, mesmo enganado pela realidade, todo mundo está fardado, a pessoa que eu realmente visava atingir. Por exemplo, se eu queria atingir meu chefe e acerto um inferior, eu não vou responder por violência contra inferior ali. Eu vou responder por violência contra superior. Perfeito. Mais uma verdadeira. Para fechar, última. C. Por erro ou outro acidente. Na execução, é atingido o bem jurídico diverso do visado pela gente. Responde este por culpa. Seu fato é previsto como crime culposo. É o caso do erro de mira, também é chamado de aberrato tiuictus, e está previsto aqui o erro quanto ao bem jurídico. E realmente, se no meu erro de mira eu agir com culpa, eu vou estar respondendo por ela. Algo que faz sentido também, na mesma lógica, na mesma esteira dos comentários anteriores. Está previsto este artigo no artigo 37, parágrafo 1º. Todas as assertivas verdadeiras, assertiva D, é só correr para o abraço. E é o seguinte, agora é a hora que a Aline vai se desafiar a desenhar. Eu já tinha tirado onda, uma vez ela postou um conteúdo sobre métodos de aprender e eu peguei e comentei desenhando. Aline, apenas com base nessas duas imagens, eu vou escrever para facilitar, vou facilitar a tua tarefa. Uma das questões falava sobre crimes contra a honra, e a outra falava sobre os erros. Eu vou cronometrar dois, aliás, vou cronometrar três minutos. Pega uma folha em branco, pode ser o verso, faz o máximo de desenhos possível para representar o que nós estudamos sobre os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, e também sobre os diferentes erros de tipo que eu dei, exemplo. Na sequência, eu vou me sentar com ela para dar uma corrigida. Sem pressão, é para a gente aprender de uma maneira lúdica e nunca mais esquecer. Acreditem, desenhos fazem milagre. Pausa o vídeo, se diverte e já voltamos. Segundo o código, aliás, voltamos para as questões. Segundo o código, não é o culpado quem comete o crime. Então estamos tratando das causas excludentes de culpabilidade segundo o nosso Código Penal Militar. Assertiva A e B, Aline, faz a leitura para nós, por favor. Letra A, sob coação resistível. Letra B, que não lhe suprima a faculdade de agir. Letra A, sob coação resistível. Então acabou. Então acabou. Abaixa um pouquinho mais a câmera, Aline, só para a Aline aparecer melhor. Letra A, sob coação resistível. Letra B, que não lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade. Aqui nós vamos matar duas assertivas com uma análise. Na verdade, está previsto no código, sob coação irresistível. Por quê? Não excluiria a culpabilidade do agente, o juízo de reprovação, o fato do cara estar recebendo uma coação resistível. O guri com a arminha da água ameaçando ele. Que não lhe suprimisse a faculdade de agir segundo a vontade. Na verdade, que lhe suprima a faculdade. Lembrando que essa coação que está sendo tratada aqui como causa de exclusão de culpabilidade, ele não é a coação física, mas sim a coação moral. Coação moral. Eu estou com uma arma e te obrigo a fazer determinada coisa. Sem uma arma mesmo. Usando só a mão. Mas as palavras. Já a coação física, tem um caso arquitípico muito legal. Que é, por exemplo, você está segurando uma arma, e eu pego e puxo o teu dedo para apertar o gatilho, que é chamado avisa absoluta. Essa é a coação física, que é uma causa de exclusão da tipicidade, como regra geral. Assertiva Cialine, faz a leitura para nós, por favor. Em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços. Bingo! É essa assertiva. Vai ser excludente de culpabilidade quando eu estiver em estrita obediência à ordem do superior hierárquico em matéria de serviço. Próxima assertiva. Sob preemente necessidade. Vamos voltar aqui. Desculpa, Lorenzo, eu vou deixar ali as maiores, porque senão fica um vai e vem desgraçado para a câmera. Essa expressão sobre preemente necessidade, eu dei uma procurada no nosso Código Penal Militar. E ela se encontra só nos crimes de extorsão indireta e também na usura pecuniária. Então, aqui na página 6 do meu guia da aprovação. Então, aqui foi uma viajada que a banca deu. E para finalizar, o exercício irregular de um direito, que na verdade é o exercício regular, com um R só. Vamos apagar aqui. Exercício regular do direito de outrem. Um exemplo de direito penal militar que a doutrina cita, Lili, é o trote militar. Aqui puxando a brasa para o meu assado de direito militar. Que são situações que obrigam as pessoas a desenvolver um espírito de camaradagem, espírito de corpo, depender uns dos outros. E a doutrina, então, cita como exercício regular do direito. O trote militar. Os exemplos do direito penal comum são as disputas esportivas, que a doutrina do Sanches divide em lado a lado, uns contra os outros com propósito de lesão, e uns contra os outros com possibilidade de lesão. Não vi isso cair em prova. Mas é bom saber que, por exemplo, lado a lado, no direito penal militar, tem a corrida com fuzil. Se tu faz uma lesão com alguém, numa disputa que é lado a lado com uma corrida, vai ter um grau de reprovação penal maior do que numa disputa de boxe. Tem que encher a cara do outro cara de soco. Em resumo, exercício regular do direito não diz respeito ao terceiro substrato do crime. Pode tirar o close, Lorenzo? E aproximar aqui de mim. Tira o slide. Muito obrigado. O exercício regular do direito, tanto no direito penal comum, como no direito penal militar, é uma causa de exclusão de antijuridicidade, também chamada de ilicitude, que diz respeito a afrontar o ordenamento jurídico como um todo. E a questão, na verdade, estava pedindo uma causa de exclusão da culpabilidade. Um detalhe interessante é o artigo 40. Eu vou pedir para a Lili ler para nós, porque é o seguinte, nós vamos analisar a coação sob uma ótica diferente do direito militar em relação ao direito comum. Lê para nós o artigo 40, por favor, Aline. Página 5 do nosso Guia da Aprovação. Coação física ou material. Artigo 40. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível, senão quando física ou material. Por exemplo, aquela coação moral resistível que nós falamos no início, ou melhor, irresistível, que daí sim seria uma causa de exclusão da culpabilidade, eu só vou poder, aliás, eu não posso se dizer respeito a crimes contra o dever militar, a não ser que seja coação física. Um regramento desse artigo 40 que está previsto só no Código Penal Militar. Lembrando, não posso invocar a coação moral irresistível no direito penal militar quando for praticar um crime contra o dever militar. Questão número 39, nós vamos agora falar sobre causalidade. A leitura é com a Aline. Lê para nós, querida, por favor. Questão 39. Segundo o Código Penal Militar, acerca da relação de causalidade, crime tentado, crime consumado, e a desistência voluntária, e arrependimento eficaz, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Causa, por sua vez, considera-se a ação ou a omissão sem a qual o resultado teria ocorrido do mesmo modo. O que que tu disse sobre essa assertiva? Faz sentido a segunda frase, Aline? Não. Aí que tá. Alguém que não tivesse estudado poderia matar, porque, pô, causa vai ser aquilo que gerou sem a qual não teria acontecido. É também chamado o Código em Campa, por exemplo, a teoria sine qua non dos antecedentes causais. Que recebe a crítica que tudo seria feito a uma remissão a Adão e Eva. Mas, na verdade, aqui há uma impropriedade. Nós estamos tratando da questão 39, que está no nosso guia da aprovação, mais especificamente, na nossa página 6 do nosso guia, no artigo 29. Lendo o artigo, estipula-se assim. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E aqui nós já matamos o gabarito, uma questão que eu consideraria fácil, porque está dizendo sem a qual o resultado teria ocorrido. O correto seria não teria ocorrido. a que nós conseguiríamos matar com a lógica. Já vamos aproveitar, na página 6 ainda, a assertiva B. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Olha que interessante. Close em mim aqui, Lorenzo. Caso clássico. Ali era uma imagem de um hospital pegando fogo. Dá o zoom ali, Lorenzo, no slide, por favor. Vem comigo. O indivíduo atira no outro, que é levado de ambulância para o hospital. O hospital pega fogo. Como que fica a situação? Já que essa é uma concausa relativamente independente, porque o indivíduo só está no hospital porque ele recebeu o tiro, e o hospital pegou fogo, e por si só produziu o resultado morte, independente dos ferimentos. Nessa situação, quem disparou os tiros só vai estar respondendo pelo que fez. Não vai estar respondendo pelo homicídio. Vai estar respondendo só pela tentativa. Dessa maneira, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Só que o indivíduo que disparou os tiros, os fatos anteriores, imputam-se a quem os praticou. Está corretíssimo. Assertiva C. Essa aqui nós já tratamos anteriormente, por isso que eu coloquei a imagenzinha da criança que vai jogar um futebol e a bola vai correr em direção à estrada, e nós como pais temos que ficar atentos. Leitura da assertiva, Aline, por favor. Letra C. A omissão é relevante como causa quando o omitente deveria e poderia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. Cara, crachá, nós lemos isso antes, né, Aline? Sim. Perfeito, está correto. Não é o gabarito, que nós já vimos que era, na verdade, assertiva A. Pode marcar como verdadeiro. Letra de lei. Assertiva D. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Aline, qual lei aqui que está regendo isso? Lourenço, não precisa acompanhar com a câmera. Eu só vou aproximar o microfone. Não precisa aproximar com a câmera. O que está fazendo o sofá voltar para baixo quando ele vai para cima? É a lei da grave? Gravidade. É a lei da gravidade. Olha que legal. Dá um zoom out. Aliás, mantém no slide. Se essa assertiva estivesse numa prova de direito penal comum, ela seria considerada verdadeira ou falsa, Aline? Do que eu acho que deve ter pelo menos um contato com o direito penal comum. resposta seria falsa, porque no direito penal comum, quando se fala em tentativa, quando o crime não é consumado por circunstâncias alheias, a vontade do agente, nessa situação do direito penal comum, está correto. A mesma lógica vai se aplicar. Diminuir a pena de um a dois terços. Entretanto, esse caso de excepcional gravidade é exclusividade do código penal militar quando for muito grave. Por isso que eu coloquei excepcional gravidade. A excepcional lei da gravidade é o caso do cara que faz um crime muito aviltante. Daí sim, ele pode responder, mesmo que o crime não tenha sido consumado, mas pela pena do consumado. Está correto também. Lembrando que essa assertiva está correta, porque estava na prova de direito militar se estivesse na prova de direito penal comum e estaria errada. Assertiva E. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução e impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Já fez trabalho voluntário, Lili? Olha que interessante. Trabalho voluntário, aliás, a voluntariedade, ela não necessariamente precisa ser espontânea. O agente que está praticando o crime ingressou no núcleo do tipo, mas decide parar. Lembrando que estamos tratando aqui, por exemplo, do arrependimento, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Lembrando que o arrependimento deve ser eficaz. Se ele for ineficaz, não vai se valer o agente. E a desistência tem que ser voluntária, ela não precisa ser espontânea, não precisa ter nascido do agente a vontade de desistir. Realmente, ele só vai responder pelos atos já praticados. Por exemplo, lesão. Ele não vai responder por tentativa. Não esqueça que deve ser uma desistência voluntária. Se ocorreu por circunstâncias alheias, a sua vontade responde por tentativa. Pela própria definição da tentativa, está correta, assertiva. A imagem do trabalho voluntário, desistência voluntária. Questão 40, se eu não me engano, é talvez a nossa última questão de hoje, depois ainda tem mais uma revisão, mais uma maneira de trollar a Aline, fazer ela trabalhar mais, ela vai botar a SBM na justiça por trabalho escravo. E trabalho aviltante, estão sacaneando com ela aqui. Sobre o Código de Processo para o militar assinar-lhe a assertiva incorreta, agora sim a leitura contigo, Aline. Letra A. Os autos do inquérito serão remitidos ao auditor da circunscrição judiciária, militar, onde ocorreu a infração penal, acompanhados dos instrumentos desta, bem como dos objetivos que interessem a sua prova. Enquanto Aline Lier chegou o Léo com aquela maquininha do Man in Black, tu conhece, que daí apaga a memória da pessoa ou tu não é dessa época do Homem de Preto? Que idade tu tem, Aline? 26. Eu sou dos 30, então é isso aí. Aliás, eu na verdade tenho 20 anos. Aline, eu vou responder essa questão como se eu tivesse passado por um processo de perda de memória, mas ainda sei usar um pouco a lógica. Dá para dizer que faz um certo sentido isso? Conseguiu identificar algum erro aviltante? Isso aí, então é uma questão tranquila, faz sentido, mas também me colocaria em dúvida, porque está previsto no Código Penal Militar, mas assim, é informação que o cara não grava muito, parece algo mais burocrático, vamos deixar passar, vamos avançar na leitura, fingir que essa questão apareceu na nossa prova. Vamos lá, assertiva B, já que é grande, é claro que eu vou delegar meu trabalho para ali, ainda mais que eu estou ganhando a hora é a aula e ela não. Na circunscrição, onde houver auditorias especializadas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, atender-se-á para a remessa, a especialização de cada uma, onde houver mais de uma na mesma sede. Especializada ou não, a remessa será feita a primeira auditoria. Para a respectiva distribuição, os incidentes ocorridos no curso do inquérito serão resolvidos pelo juiz, a quem couber tomar conhecimento do inquérito por distribuição. Algum erro aviltante ou uma previsão que daria para a prevenção? Poderia. Está tranquilo também. Admito também, ia ficar em dúvida, mas pedindo a incorreta, vamos observar alguma coisa que vai nos chamar a atenção. Assertiva C. A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos do inquérito, embora conclusivos da inexistência de crime ou de inimpudabilidade do indiciado. Essa aqui também não dá para responder muito com a lógica, mas assim, pensa, por que nós passamos por todos esses procedimentos, inquérito, depois Ministério Público, porque se a polícia pudesse arquivar, o que aconteceria, por exemplo, alguns crimes que estivessem relacionados ao escrivão ali? O cara ia mandar arquivar. Então, a autoridade policial não pode mandar arquivar, tem que passar esse escrivo pelo MP, por exemplo, ou por outras autoridades. A finalidade é justamente não depender apenas de uma instituição. Está correto também. Passando para a leitura da próxima. O arquivamento do inquérito obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, resolvados os casos julgados e os casos de extinção de punibilidade. Olha que interessante. Aqui o português pode ter pego algumas pessoas. Vamos traduzir o juridiquês. o arquivamento do inquérito impede, eu estou traduzindo, impede a instauração de outros e de novas provas aparecerem. Faria sentido impedir o surgimento de um novo inquérito se novas provas surgiram? Não faria sentido. Errada, assertiva, é o nosso gabarito que pede a incorreta. Aline, fecha a leitura para nós. O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos sem entender inadequada a instauração do inquérito. Já que passou pela polícia e também pela MP, faz sentido dar esse poder para o Ministério Público. Então ele pode sim requerer o arquivamento dos autos sem entender inadequado. Porque até é um argumento que é interessante utilizar do injúri. O promotor diz assim, não, o Ministério Público se achasse que o cara era inocente se manifestaria por isso. Ele visa a sociedade. Foi um argumento bem interessante que eu já vi utilizar em injúri e está correto também. Ou melhor, é isso aí. Todas as outras três verdadeiras. Verde e verdadeiro. Essa era a última questão de hoje. E agora a Aline vai pegar mais uma folha em branco dos materiais e escrever a quais conteúdos as imagens abaixo fizeram referência. Não só a Aline, você que está em casa também. Pausa o vídeo, faz a brincadeira, só podendo consultar as imagens, não quero que consulte mais nada. E volta daqui a pouquinho para a gente fazer uma breve revisão. Até daqui a pouco. Pessoal, o que eu escreveria? Excludente de culpabilidade nos estritos termos da ordem do superior hierárquico quando relacionados a assuntos de serviço, exclui a culpabilidade. Além disso, tentativa, casos de especial, gravidade, o indivíduo vai responder no direito penal militar apenas e não no direito penal comum como se o crime fosse consumado. E nos dois códigos há a previsão da redução de pena do crime consumado de um a dois terços se ele for tentado devido às circunstâncias alias à sua vontade. Para fechar, a autoridade policial militar não pode mandar arquivar os autos do inquérito para permitir que os outros poderes tenham ciência dele. Aline, chega comigo aqui. Nossa, muito obrigado pela participação. Agradeço ao pessoal da SBM, o Léo que está ali trabalhando, o Lourenos também. Aqui eu ia fazer uma mensagem de agradecimento e de esperança para o pessoal que reprovou no CTSP e que quer continuar. E eu vou deixar contigo. Aproveita aí, faz as palavras finais da nossa aula. Muito obrigado pela participação. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E sobre reprovação, eu ainda não prestei algum concurso militar, mas serve de consolo e apoio como reprovação. Eu já reprovei na UAB, mas continuei estudando, como eu falei, com cronograma, com estratégia, com professores certos e consegui a minha aprovação depois de estudar do jeito certo, de estudar com pessoas capacitadas. E isso eu sei que a SBM tem professores bons que entendem do assunto e que sabem passar um cronograma e uma estratégia de estudos. Então, não desistam. Às vezes, a gente pode estar no caminho errado, pensando que está no caminho errado e dando coisas erradas, mas vem pessoas para nos ajudar. Vem Deus nos dar a luz através de pessoas. Então, não vamos desistir dos nossos sonhos. Talvez não seja o momento agora, mas vai chegar. O importante é não desistir. Muito obrigada e bons estudos. e bons estudos. Obrigado.